T.O.S E aos seus anjos dar a ordem, a seu respeito Para te guardares em todos os seus caminhos Pai nosso que estás no céu Abençoe meus criados Meus criados Pai nosso que estás no céu Abençoe meus criados Meus criados Em dia de operação O filho chora Minha mãe não vê, não vê Já vi várias madrugadas A bala comer O voz cantar A mãe de um amigo liga falando que O mano se foi O mano se foi Já perdi vários irmãos Na vida do crime Morrendo por ilusão de la coche Luzar de time A cordão de ouro O mano se foi O mano se foi Pai nosso que estás no céu Abençoe meus criados Nos criados Nos criados Em dia de operação O filho chora Minha mãe não vê, não vê Eu vivo e sinto o odor É o calor desse lugar Eu tô no miolo do morro Não dá pra fotografar Enquanto o lixo distrai Não sai daqui Não sai daqui porque os cara não bota a cara pra consertar o bondinho Não pago imposto nem se eu fosse louco Eu reagir Quando o dia tava só começando Cê quer que eu fale de paz assim? Nós é a guerra, negui Reza pro pai Cuida dos seus filhinhos Aqui no galo Vá vão pavãozinho A atmosfera Zeca pagodinho Lendo no isqueiro Do fio Estou bem Fazer a vera Não vai se iludir Segue o conselho Do que eu já vivi Pai nosso que estás no céu Abençoem meus cria Meus cria Em dia de operação O filho chora Minha mãe não vê, não vê Pai nosso que estás no céu Abençoem meus cria Meus cria Em dia de operação O filho chora Abençoem meus cria 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 A CIDADE NO BRASIL